Caratinha linda, caratinha linda Seu corpo me fascina, meu sorriso é lindo Caratinha linda, caratinha linda O nome da defesa eu te dou um carinho Caratinha linda, caratinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contido Caratinha linda, caratinha linda Seu corpo me fascina, meu sorriso é lindo Caratinha linda, caratinha linda Oi, 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 oi A segunda noite é dela brega O senhor Valeu